Representando também o Grupo Memorial Foto-Panaguense, o memorialista e estudiador Ravel Gimenez. Já agradecendo de antemão o seno do nosso anfitrião nesta noite, convidar o presidente do açarim do de campo, Luiz Celso. Destacando, agradecendo e chamando também para comporem aqui o nosso anfitrião de autoridades, os vereadores Carlin, Spachante, Jura e Osmaíra. Representando o Clube Atlético Botanaguense, convido o Rogerinho. E tomando a liberdade dos meus companheiros e amigos de imprensa, eu queria convidar para compor nossa mesa principal, o filho da nossa terra, de grande destaque na crônica esportiva nacional, Rogério de Assis, o nosso querido canhão. E, claro, desejando estender a todos vocês aqui presentes a nossa mesa principal, como nós dissemos no início, não é uma mesa de autoridades, é uma mesa de torcedores, está certo? Podem sentar-se, a gente vai acelerar um bocadinho aqui, porque nós já recebemos o cutucão da assessoria do prefeito Jorge Seba, que tem grande compromisso, está logo mais. Então, nós já vamos abrir a palavra para o prefeito Jorge Seba, para que ele possa fazer uso da palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Estou vendo o meu amigo Pedrinho aqui? Olha lá, torcedor da boca para ninguém, é isso aí. Pessoal, é uma alegria que a gente está nesse momento, nesse instante, celebrando algo inusitado. Eu quero aqui cumprimentar a mesa, pedir desculpas até, inclusive, porque inverteram o protocolo, que eu tinha, que tenho ainda, o evento às 20 horas. Então, eu achei que se nós pudéssemos estar a tempo, mas não vai faltar a palavra. Quero saudar toda a mesa aqui que está composta, já foi anunciada. Todos aqui estão presentes. que eu só preciso, sabe, são três vereadores, eu não posso deixar de falar o nome de vereador, viu, gente? Osmaer, Carlinho e o Júlio, senão eles votam contra mim. Aí eu começo pelo Celso, Ravel, o nosso Marcelo Marim, o Cabo Valter, meu risco-prefeito, representando o Carlão, o deputado do Carlão, o Marcelão, o nosso secretário, o nosso agora representante do CAVE, né? Rogerinho, boa, Rogerinho. E o meu amigo Caião, que há algum tempo a gente não se via pessoalmente, a gente se fala praticamente todo dia pelo WhatsApp. E a todos vocês, e aos memorialistas, saudados. Para mim, é uma alegria. Eu até dei algumas entrevistas aqui e voltei lá atrás. Voltei num tempo, viu, Bidão? Quando você jogava no gol, eu já quase que narrei alguns lances ali. Vi lá, naquele estádio, eu e o Silvinho, meu irmão. Meu pai me levava naquele estádio, na nossa querida, nosso querido estádio Pelo Marinho, ali na rua, nas Américas. E relatei que eu fui lá na final, isso eu falei já outro dia. Eu fui com meu pai, ela veio à final lá do 67, onde nós fomos, se não roubaram a gente, se não roubasse a gente ganhava. O 15 de novembro ganhou e subiu o acesso. Não é mesmo? Nessa vida. Mas foi um grande time, mas como todos aqui, ele está na memória. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os memorialistas. Uma feliz ideia. Porque, relatando assim, mostrando, não só pelo volume, porque a gente, na hora que abre, vai vendo as imagens do passado e passa o filme. Mas também, pessoal, aquela história parece um jargão, parece uma coisa surrada. O povo que não tem, no respeito do seu passado, não traz a sua lembrança, e não busca as melhores receitas do seu passado, não pode, através do seu presente, projetar o futuro. Nós temos aqui uma memória da cidade, num volume muito grande, eu quero já começar a ler logo, e vamos apoiar esse livro sem que eu vou viajar no tempo. Mas parabéns aos memorialistas, parabéns à nossa Associação Atlética Botupuranguense, parabéns Botupuranga. Vamos lhe frente agora para aqui. Bom, a gente disse aí que nós invertemos o protocolo, devido aos compromissos, mas antes de dispensar o prefeito, e também convidar o Marcelo Estrigari para fazer uso da palavra, antes disso, eu quero fazer um esclarecimento muito importante aqui, mas muito importante mesmo, teve uma cobrança do Alberto Guedes, para que eu não me esquecesse de maneira alguma. Hoje vocês vão conhecer cada capítulo da história do time que representa uma cidade. O livro Associação Atlética Botupuranguense e a Paixão de uma Cidade, de autoria do Grupo Memorial Botupuranguense, formado por voluntários e entusiastas da história do futebol profissional da cidade. A obra teve a impressão da editora Apres de Curitiba, Paraná, e desenrola nas suas 420 páginas detalhes e informações sobre esta paixão dos botupuranguenses pelo futebol. A editora também produziu a capa, seguindo sugestões dos memorialistas com a predominância da cor preta e em destaque o escudo da antiga botupuranguense. Antes, porém, queremos informar que, embora todo o cuidado e carinho que cada página desta obra teve, infelizmente, por motivos alheios à nossa vontade, esta edição traz um erro lamentável na primeira parte, na primeira página, onde se esclarecem os objetivos do livro e informa que a equipe responsável pela edição não tem fins lucrativos e está escrito que toda a renda oferida reverterá para a construção do memorial Benedito Santana. Nós pedimos desculpas e escusas, sem dúvida, a construção do memorial é uma verdade, entretanto, por ocasião da revisão do livro, foi comunicado à editora que o nome correto do homenageado era Francisco Santana, o Fifi. Porém, por questões que nós desconhecemos, essa irregularidade não foi corrigida e, infelizmente, o livro saiu com este erro que, embora gravíssimo, acreditamos que não desmerece e nem desqualifica a obra e muito menos o Fifi, que está presente em muitas páginas e a quem renderemos sempre o nosso tributo e a nossa admiração. Então, não foi um erro dos memorialistas, foi um erro da editora e que não foi corrigido, infelizmente. E devido à celeridade com que a impressão tinha que sair, o livro tinha que sair, então, acabou passando batido. Eu passo a palavra, então, para o Marcelo Stringari, que também tem um compromisso, afinal de contas, chegamos ao final do ano e a rapaziada lá da Secretaria está esperando o secretário. Obrigado, Orlando. Como o Orlando falou, a gente tem um evento hoje e a oportunização da Secretaria de Esportes. Boa noite a todos. É um grande prazer estar revendo grandes amigos aqui. Agradecer a presença dos meus amigos vereadores Jura, Carlinhos e Osmair, nosso amigo, confidente, sabe das histórias do novo carro, Rogério Assis, falamos bastante, ao meu prefeito, Jorge Seba, Cabo Walter, nosso vice-prefeito, representante Carlinhos Pignatari, Marcelo Marim, Rogelinho, que representa a Mundo Poranguense, hoje está com a gente aí, e todos os nossos amigos aqui presentes. para mim é muito importante e muito emocionante falar da Voto Poranguense. Eu adquiri esse livro, eu tive uma revelação, o Jorge me falou que em 2015 ele me procurou e algumas coisas que falam da Voto Poranguense atual estão nesse livro e eu não sabia. E eu confesso que eu comprei esse livro, que eu quero me atualizar e eu quero saber dessa história, porque eu não conheço muito a história da Associação Atletica Voto Poranguense. A história é recente, eu tive presente em quase toda ela, a Voto Poranguense Nova começou em 2009, depois em 2010, 9, 10, 10 começou o futebol, 9 foi fundada, 11 foi um grupo de, o pessoal da Angola, o pessoal que tocava o clube, 2011 eu estive junto com o Cabo Walter e com o Mineiro como diretor, 2012, 2013 me tornei presidente e fiquei até 2021. Tivemos várias glórias e também tristezas no comando da Voto Poranguense. Isso é muito importante para uma cidade. Eu vejo o amor, pessoas que nos procuram na Voto Poranguense, pessoas da época da AVE que falam e falam da Voto Poranguense com muita emoção, pedem às vezes coisas para a gente que a gente desce lá para ver fotos, troféus e esse memorial que vai sair é de suma importância para a nossa cidade e para quem gosta de futebol. Então eu agradeço o convite de todos e deixo aqui o meu boa noite. Muito obrigado. Agradecendo a gentileza do Jura e também do Carlinhos nós convidamos para falar em nome da Câmara Municipal o vereador Osmar Ferraio. Bom, boa noite boa noite a todos comentar primeiramente o prefeito Jorge Seba o vice da Falter representando o deputado Carlão nosso colega Luiz Celso o presidente do Açaris está aqui presente Ravel o Marcelo o Marcelo e o Marcelo Zeytune nosso colega o vereador Jura e o Carlinhos também o Rogerinho presidente e o nosso colega Rogério Assista sempre presente aqui em Voto Poranga participando das sessões enfim vai estar aqui toda a imprensa aqui presente comentar os nossos colegas que estão aqui participando desse evento importante e dizer respeitando todos os senhores falar aqui em nome do Alberto vou comentar que o Alberto Guedes foi um dos idealizadores desse livro importante temos aí o grupo dos nebo-organistas eu acho que isso é de sua importância de estar fazendo esse lançamento a paixão de uma cidade a Associação Atlética do Rio de Janeiro comentar também o nome do Caquinha comentar que todos os ex-atletas aqui da Voto Poranguense Santa Fé ex-vereador enfim a todos os participantes e dizer aqui em nome da Câmara essa oportunidade é importante como disse o nosso prefeito Jorge Seba que está assim mostrando a história da Voto Poranguense e esse livro aqui demonstra muito bem o que foi o nosso time ao longo dos anos e aproveitando eu acho que é oportuno e a gente não poderia deixar aqui de dizer que dia 13 agora de janeiro é isso Jorge Marcelo teremos aí a inauguração da iluminação do Estádio Plínio Marim da Arena Plínio Marim contra a equipe do Mirassol e também essa semana começou ali a obra ali à frente na entrada principal do estádio na rua o Mano Terço do asfalto da iluminação então Jorge nome da Câmara com indicação nossa com aprovação de todos os vereadores e a Vossa Excelência a Catu que estará entregando a nossa sociedade do mais deixar aqui um abraço de todos os vereadores e que o Grupo Memorial seja sempre bem-vindo e fazemos esses eventos importantes aqui na cidade forte abraço bom, agradecemos também o Cabo Valda representante do deputado Carmel Pientari que abriu mão da palavra que também vai acompanhar as autoridades vai acompanhar o Marcelo vai acompanhar o Jorge e até esse evento que está acontecendo na noite de hoje na Secretaria de Esportes eu queria convidar agora para fazer o uso da palavra representando os companheiros da imprensa nosso querido ganhão Rogério de Assis Marcelo como sempre eu já dei meu jeitinho eu sei oi minha gente boa noite para todos vocês é uma alegria recebê-los aqui estar aqui contemplar essa essa festa maravilhosa a Votoporanguense faz parte das nossas vidas da vida de todos nós direta e indiretamente gente que viu a Votoporanguense jogar gente que viu muitos desses ex-jogadores em campo gente que não viu mas que sabe que a história nossa a história da nossa Votoporanguense é muito rica e cheia de glórias e cheia de grandes recordações quando o Alberto Guedes me falou a respeito do livro e eu havia até colocado isso na minha coluna que eu faço no jornal a cidade colocando lá falando o tempo inteiro eu tinha uma expectativa em relação ao livro confesso que ela foi superada o livro está muito melhor do que eu podia imaginar a obra ficou muito melhor eu ainda não li mas você abre ele e vê fotos maravilhosas algumas até eu tinha e cedi com todo carinho com todo prazer mas é a nossa história e não é só a história da nossa associação atlética Votoporanguense do nosso clube atlético Votoporanguense é a história da nossa cidade é a história de Votoporanga que está nas páginas desse livro eu queria cumprimentar a cada um de vocês integrantes do memorial parabenizá-los e agradecê-los por essa obra todos nós colaboramos de uma certa maneira para que essa obra hoje fosse lançada é aquele filho que nasce com orgulho e eu sei que vocês têm esse orgulho eu acompanhei só três campeonatos da Votoporanguense isso já nos tempos modernos vamos dizer assim nos anos 80 em especial 85 86 87 Caquinha está aqui o nosso representante Lila era diretor na época da Votoporanguense vi aquele time de 82 que era maravilhoso um ótimo evento vi outras campanhas também memoráveis quantos jogos do nosso antigo Plínio Marinho em que um estádio em que cabiam 10 mil tinha 150 mil pessoas eu costumo brincar 10 mil era a capacidade oficial mas tinha 150 tinha gente para todo lado do refletor do Plínio Marinho quantos jogos memoráveis quantas conquistas quantas alegrias quantas tristezas isso faz parte do futebol não se ganha sempre as derrotas também acontecem mas hoje a gente está marcando um golaço a história da Votoporanguense está muito bem colocada nesse leque meu muito obrigado a cada um de vocês os memorialistas que mostram e mantêm viva a história repita não só do nosso futebol mas também da nossa cidade um grande abraço para todos vocês e uma honra poder participar desse evento quero chamar o Rogerinho para falar em nome do clube atlético Votoporanguense e é o podemos dizer assim o sucessor dessa paixão essa paixão que esse ano promete Rogerinho é o filho mais novo é o filho mais novo é o caçula boa noite a todos primeiramente agradecer pelo convite hoje aqui representando o presidente Casquinha na condição de gerente de futebol a associação atlética Votoporanguense também faz parte da minha vida e da minha história eu me lembro do jogo do acesso Votoporanguense São José a época não tinha muito dinheiro como eu era apaixonado em futebol eu vendia sorvete e foi o jogo que eu mais vendi sorvete todos os tempos 180 palitos eu trabalhava a novela subia descia subia descia gritando ao sorvete mas na realidade eu queria assistir o jogo então era uma oportunidade de eu entrar no jogo e acompanhar a associação atlética votoporanguense hoje representando aqui o clube atlético votoporanguense que é vamos dizer assim a sucessão claro que a associação tem toda uma história toda uma mística desenvolvida e hoje no clube atlético votoporanguense assumimos ainda a condição de gerente de futebol a gente está com bastante expectativa para a temporada de 2024 iniciamos aí um planejamento legal antecipado claro que futebol depende de um monte de fatores mas aquilo que é primordial não pode faltar planejamento um time competitivo jogadores praticamente todos contratados fazendo a pré-temporada juntos do início ao final e teremos aí no dia 13 de janeiro às 20 horas o jogo festivo inauguração oficial da iluminação da arena pleno marim isso é com muito empenho aí da prefeitura municipal através do prefeito Jorge secretaria de esporte através do do nosso amigo Marcelão e vai de encontro né aos torcedores não é fácil às vezes assistir jogos no período quarta-feira 15 horas então a gente vai beneficiar com certeza além do time além dos jogadores mas principalmente os torcedores então fica aqui o meu agradecimento estava folheando o livro aí e me recorda né aos meus 12 anos 13 anos muito legal isso a gente começa a lembrar a história né como é legal fazer parte da história pessoal parabéns aí pelo lançamento do livro me coloco à disposição dos senhores para ajudar para para estar junto em possíveis projetos que deverão acontecer obrigado pessoal eu queria destacar aqui a presença entre nós uma pessoa que simboliza como ninguém é claro que todos nós somos torcedores fomos torcedores e seremos torcedores eternamente mas tem alguém que tem uma ligação muito grande com esse clube por favor para o inglês primeiro pelo seu pai pelo massagista adivinharam já não sua excelência ao vulto obrigado pela presença sempre e claro destacando o nosso anfitrião que depois nós vamos passar a palavra para os memorialistas Ravel e o Marcelo e tudo mas passar a palavra para o nosso presidente do açarico de campo Luiz Celso e mais uma vez parabenizando pela eleição boa noite a todos autoridades aqui presentes nossos representantes do voto poranguenses memorialistas aqui vou falar em nome do açarico de campo o açarico em seu estatuto ele fala da parte social solidária e também da parte cultural então para nós está sendo um privilégio está aportando esse evento esse lançamento deste livro do qual passou parte como memorialista e sobre esse livro eu devo dizer para vocês o seguinte o ano passado eu fiz uma viagem para Maceió e no local da praia falando de Votoporanga um praiano lá daquela cidade disse o seguinte falou mas e a Votoporanguense aquela Votoporanguense então você vê a Votoporanguense ela tem levado o nome de Votoporanga para os nossos vincões do Brasil e sa Rogerinho à frente com o Casquinha com essa diretoria maravilhosa consiga né trazer novamente esses feitos do passado o açarico está feliz por por estar representando aqui né esse evento por estar aceitando esse evento por estar produciando esse lançamento e maravilhosamente com pessoas fantásticas como o Canhão e outras pessoas aqui presentes e tudo mais muito obrigado um abraço ao nosso grande medidor Alberto vamos escalar um time aqui não né não dá pra escalar um time de futebol né mas futebol de salão já dá né porque nós temos aí o Santa Fé né nós temos o Carlos Alberto o Caquinha temos o Pidão temos o Valtinho e tem o Elton que já vestiram a camisa da Bona Praguerce aí né então já dá pra montar o time pra bater uma bola bom vamos falar do livro especificamente então eu quero convidar o Marcelo Zeyduni pra falar sobre o livro porque depois nós vamos ter uma dissecação total de todas as fases através do Ravel Gimentes que foi quem vivenciou que encarnou o espírito idealizador desta obra com o concurso de todos os memorialistas boa noite a todos em especial ao meu amigo Santa Fé meu irmão tricolor um abraço é muito bom revê-lo aqui muita gente deu sangue pela Bona Praguerce Santa Fé deu uma casa não é isso a minha família contribuiu muito eu me sinto muito privilegiado por ser um torcedor aonde ser neto do Plínio Marim é muito bacana e só sou reconhecido hoje porque o vereador Osmar Ferrari nosso amigo memorialista fez a lei que denominou Arena Plínio Marim respeitando a história da nossa cidade eu quero mandar um abraço também vereador Carlin vereador Jura pra toda a imprensa o nosso Rogério de Assis em nome de toda a imprensa e ao Rogerinho boa sorte boa sorte pra nós a Voto Curaguense já teve vários heróis e com certeza vocês são os heróis de hoje que lutam que ouvem que estão lá cada dia trabalhando firme para o sucesso do Alvinegro então Rogerinho boa sorte no campeonato boa sorte sempre pra nossa querida Alvinegro a nós memorialistas ficamos muito felizes com um livro maravilhoso que não se trata apenas a gente pega muitos livros que falam de futebol de história de times que só retratam os campeonatos os nomes de jogadores o meu avô o outro não o Plínio Marinho o Dr. Jamilo ele jogou no Atlético Paranaense no Vitória da Bahia no livro do Atlético Paranaense só sai a relação dos jogadores está lá a fotografia dele ele foi tricante ao Paranaense mas não fala os causos as histórias esse livro está maravilhoso o Albertão foi muito feliz com várias contribuições nós temos histórias maravilhosas e finalmente falar da minha família eu lamento muito que partiu o Oriente Eterno o meu primo Carlos Marcio de Castro Junqueira há dois anos ele com certeza estaria aqui ele vinha nos jogos decisivos da nova Votoporanguense da Cade do Cade porque o amor pelo time sempre existiu em nossa família muito forte então é uma noite muito especial para os torcedores da Votoporanguense e principalmente para a cidade de Votoporanga porque a história está sendo retratada e respeitada então é uma noite muito especial valeu vamos lá o Vireca sempre quando nós dissemos que o Cave é o caçula realmente é o caçula porque o irmão mais seria a Cade lembra da Cade Sociedade Esportiva Votoporanguense pegando uma carona na fala do Rogério eu também não tive oportunidade de acompanhar toda a trajetória da Votoporanguense que quando eu vim para cá já estava no final dos anos 80 também e quando eu fui convidado pelo Alberto para escrever o prefácio desse livro uma obra tão importante disse e falei Alberto pelo amor de Deus eu não acompanhei a Votoporanguense mas conhece a Cidade e se você conhece a Cidade você conhece a Votoporanguense então escreva sobre a Cidade porque você estará escrevendo sobre a Votoporanguense eu fiquei muito feliz com essa lembrança bom quem ainda não conseguiu o seu exemplar está ali o nosso querido Mattioli nós trouxemos apenas alguns exemplares na aquisição então nós gostaríamos depois que todos o providenciassem e aproveitassem a presença dos nossos ex-jogadores já para conseguir um autógrafo e de todos aqueles que aqui estão mas quem não conhece o livro vai conhecê-lo agora porque nós temos a grata satisfação de terem em Votoporanga um profissional que como ninguém conhece o caminho das letras e conhece o caminho das memórias e conhece não sabe desvendar como contar uma história seja ela no aspecto visual através de fotos seja por intermédio das letras e a gente tem essa grata satisfação de tê-lo como um dos membros mais atuantes do grupo Ravel Jimenez bem pessoal boa noite gostaria de agradecer a presença de todos em nome do Alberto também que não pôde estar presente mas está com o coração aqui hoje gostaria de agradecer aos representantes do poder legislativo do poder executivo os vereadores aqui presentes o Canhão também representando a imprensa agradecendo a presença de todos aos ex-jogadores vamos começar a leitura do livro aqui pessoal estou brincando para falar rapidamente como é isso como foi esse processo de produção de livro que a gente sabe foi encabeçado pelo grupo mas o Alberto ele assumiu as rédeas sabiamente a páginas então é é complicado dizer mas a gente tem que falar que realmente contando a história da Associação Atlética Rotocoranguense essa é uma obra prima que pode ser superada e a gente quer que seja superada porque a história ela continua ao longo dos anos mas graças aos memorialistas nós conseguimos organizar isso de uma forma bem bacana com dados técnicos com informações e com todos os registros e todos devem saber a dificuldade que é publicar um livro então a gente agradece ao grupo ao fundo de investimento também que colaborou patrocinando uma parte dessa publicação e é aquilo que a gente fala que vocês possam aproveitar essa parte histórica existem informações aí que das entrevistas dos jogadores isso é importante comentar tem um capítulo sobre especialmente a trajetória da associação atlética rotocoranguense também e o VFC aquelas conversas que tinham durante os jogos ali que sempre foi muito bem relatado nessa não falo rixa porque quem diria mais rivalidade é as rivalidades que surgiam durante os jogos falando também dos juízes dos jogadores então é um catadão de todas essas informações mas uma questão técnica referenciada então a gente agradece a todos que colaboraram foi comentado aqui na inauguração da iluminação nova a gente tem aqui o Pidão que teve na primeira inauguração dos holofotes ali no antigo Primo Marim então isso é uma parte histórica provavelmente dia 13 também vai estar com a gente lá nessa inauguração então seja um jogador isso é história a gente consegue relacionar isso no livro então fica o nosso agradecimento a todos muito obrigado faça uma boa leitura ao pegar esse livro por favor cheirem ele para vocês sentirem o cheiro da tinta impregnada no papel porque isso está ficando cada vez mais difícil a gente conseguir publicar livros hoje infelizmente mas nós conseguimos ler as fotografias aproveitem e novamente desculpem por alguns erros de revisão algumas situações mas é um processo muito complexo é um processo que são muitos detalhes mas de coração para todos aí nosso muito obrigado com a obra fruto da pesquisa do grupo contou com a atuação do memorialista Alberto Guedes e traz de maneira fundamentada a história da Associação Atlética Voto-Pareguês com depoimento de atletas nova e negra como Bidon França Serginho e outros o Alberto infelizmente não pode estar presente hoje mas lá de Curitiba onde reside enviou uma mensagem que será transmitida a vocês pelo jornalista e também memorialista Jorge Honório Boa noite senhores senhoras em especial os meus irmãos memorialistas o Alberto Guedes que está em Curitiba nesse momento ansioso e antes de fazer a leitura da mensagem na qual ele me deixou eu gostaria de dizer que além de memorialista e de estar profundamente emocionado por estar participando do lançamento desse livro eu também tenho mais um motivo para estar ainda mais feliz e honrado essa noite um dos pilares digamos assim de pesquisa uma das fontes de pesquisa para a construção desse livro foi um livro reportagem que eu construí em 2015 denominado Votucoranguense a trajetória do depoimento profissional de Votucoranga isso me orgulha muito eu obviamente não acompanhei a Votucoranguense e não pude ver o bidon jogar mas eu pesquisei e as histórias e especialmente os casos e os calços me apaixonaram ainda mais pelo futebol e pela história da Votucoranguense e obviamente uma coisa liga a outra e por isso eu estou aqui bom mas sem mais eu gostaria de ler então a mensagem do Alberto abre aspas em primeiro lugar nossos agradecimentos a todos aqui presentes saudamos autoridades ex-jogadores nossos eternos ídolos memorialistas e amigos votucoranguenses muito obrigado por tão honrosa presença John Kennedy certa vez disse que devíamos perguntar o que poderíamos fazer pelo país e não o que o país poderia fazer por nós foi com esse espírito que o grupo memorial votucoranguense foi criado o resgate a organização a divulgação e a preservação do futebol em Votucoranga para servir esta comunidade a qual não respira sem o futebol e a associação atlética votucoranguense e atualmente o CAVE preservam essa tradição há 67 anos nascia a alve negra aqueles homens de visão nos deixaram um legado indelével em nossas mentes e corações transmitindo um conceito imorredouro de dignidade e amor por essa terra tão querida hoje estamos comprometidos com esse legado da forma desse livro que não é um livro porém um capítulo de mais um capítulo a mais nessa história outros capítulos virão provavelmente escritos pelos nossos filhos e netos inspirados pela ação desse grupo assim a memória irá perdurar para tudo o sempre talvez se esqueçam de nós mas não se esquecerão do que recebemos e transmitimos como herança definitivamente em páginas escritas e ilustradas com o amor que o Otuporanga merece o mais importante não é apenas ler esse livro mas ouvir o seu conteúdo e ter a visão da alma otuporanguense portanto é justo que todos que colaboraram para essa obra memorialistas ou não tenham nossos mais profundos e sinceros agradecimentos obrigado fecha aspas e assim eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez desejar uma excelente noite e dizer também que sobraram materiais materiais doados revertidos ao grupo materiais que não fazem parte desta edição o Ravel está ali provavelmente ficará bastante chateado com isso mas assim tem espaço para mais uma edição e eu espero estar aqui para junto de vocês participar de quem sabe uma segunda edição uma terceira e quem sabe até uma parte que diz que conta a história do cara e que se tudo der certo vamos registrar que em 2024 o Otuporanguense subiu a série A2 no campeonato paulista de futebol obrigado a todos e ótima noite vai dizer também que parte desse material né Ravel com certeza vai ocupar as estantes do memorial do memorial que vai ser erguido graças a colaboração e a contribuição de todos na aquisição dos livros porque uma parte do como nós dissemos no início esse grupo não tem fins lucrativos o grupo memorial Otuporanguense não tem fins lucrativos e toda a renda desse livro será revertida para a construção desse memorial e a gente espera realmente que a gente possa fazer mais essa linda homenagem ao Francisco Santana o nosso querido sem mais agradecendo a presença de cada um de vocês lembrando mais uma vez que o Matinho está aqui ativamente da lançamento do livro da Associação Atlética Otuporanguense Noto News a notícia e agradecer a presença de todos